Eu te vi sofrendo Eu te vi chorar Eu te vi cair Também vi clamar Não dá mais pra entender Por que você vira assim Tua vida terá fim Se você não vir Pra Jesus Pra Jesus Eu não quero mais te ver assim Por isso vem Pra Jesus Pra Jesus Eu não quero mais te ver assim Por isso vem 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 pra Jesus Eu te vi gemendo Tamanha dor Também vi a tua alma Perdi amor Não dá mais pra entender Por que você vive assim Por que você vive assim Por isso vem Por isso vem Vem, vem, eu não quero mais ter você assim Vem, vem pra Jesus Vem, vem, eu não quero mais ter você Vem, vem pra Jesus Amém. Oh, 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 oh Hey!